Oi família, eu sou a professora Rosana, espero que vocês estejam bem e aproveitando as nossas sugestões de atividades para trabalhar com as crianças de berçário 1, 2 e maternal em casa. Hoje eu trouxe mais três propostas para vocês realizarem com seus filhos. A primeira sugestão é a brincadeira de encontrar os pares de meias. Então você vai pegar uma cestinha ou uma bacia, colocar vários pares de meias e deixar a criança encontrar os pares. Você pode fazer de duas maneiras. Ou você pega uma meinha e deixa ela encontrar o outro par no meio do cestinho, ou você simplesmente despeja na sua cama, no tapete, seja onde for, e deixa a própria criança ir encontrando e formando os pares. Aí o que você pode fazer? Você pode pedir para que ela use o prendedor, principalmente de berçário 1, você não precisa frisar cor nem nada, deixa ele encontrar os pares, encontrou, cadê o parzinho da azul? Encontrou o par e prende com o prendedor e deixa ela separadinho, já fez esse par. Os maiorzinhos que já sabem as cores, que estão aprendendo, vocês podem pintar, usar aqueles pregadores que a gente já fez na outra aula e aí pedir para ela achar o par de meia correspondente com a cor, no caso aqui a branca, então ela vai procurar o branquinho, juntar e ir separando a vermelhinha. Isso se você conseguir ter os pares de meias de uma cor só que não confunda a criança. Aí ela vai formando os pares. Ficou muito fácil para ela colocar os prendedores, ensina ela a fazer bolinho, né, aquele rolinho com a meia. Aí ela vai enrolar, fazer a bolinha de meia, né, cada hora ela vai manipular de uma maneira, ela vai brincar, vai aprender, vai identificar, vai reconhecer as cores. Então é uma atividade que você pode fazer de diversas maneiras e agregar vários conhecimentos com a criança. E lembrando que uma outra possibilidade para você problematizar com a criança, é bom sempre você deixar uns dois pés de meia que não tenha o par na cestinha ou no meio das meias e sobre a cama, para a criança procurar e não encontrar. Mas tome um cuidado para não ficar insistindo muito para ela achar o par, porque a criança tende a mostrar para a gente que conseguiu, para agradar você. Então pergunte para ela se ela acha o par e assim que ela perceber, você confirma que realmente não havia aquele par e deixe que ela continue e prossiga a brincadeira, sabendo que aquele ela não vai encontrar o parzinho no meio. A segunda proposta é um jogo de argolas. Então para fazer as argolas eu usei o jornal, fiz o canudinho com ele, e aí depois você só enrola, deixa no tamanho que você quer e prende com a fita adesiva. Aí aqui eu já fiz as minhas argolas, pintei da cor correspondente das garrafas. Você pode fazer várias argolas, aqui eu fiz algumas de exemplo, e aí você deixa a criança aí encaixando nas cores correspondentes. Nas garrafinhas eu coloquei água com guache mesmo, mas vocês podem colocar areia e identificar a garrafa com tecido, com alguma fita colorida, vai da sua escolha. E uma forma para você problematizar também, você faça argolas de cores que não tenha na garrafa, ou garrafas de cores que não tenha argola, para a criança ficar pensando se ela vai usar, se ela não vai usar. E aí depois você acrescenta para a criança fazer a brincadeira, para ela se divertir. Os maiorzinhos você pode fazer com que ela tente acertar de mais longe, então já é um desafio maior. E você também aproveita e brinca, esse ano a gente não vai ter a nossa festa junina na escola, não vamos poder nos reunir, então essas brincadeiras são um pouco típicas, e você pode aproveitar, fazer brincadeiras em casa, junte aquelas gincanas já de aulas anteriores que nós fizemos, e você faz um dia diferente, um dia bem gostoso em família, fazendo brincadeiras. A última sugestão para a semana é a brincadeira do tubo divertido, então vocês vão precisar de rolinhos de papel higiênico, pode ser também rolinho de papel toalha, e aquele ali que é mais fininho e maior é de papel alumínio, vocês podem utilizar. Vocês vão disponibilizar, deixar numa cestinha para a criança, várias bolinhas de algodão, aqui eu deixei tampinhas coloridas, bolinha de tênis, bolinha de lã, eu fiz de lã, e de vários tamanhos, texturas, cores, deixa a criança experimentar, tentar de várias maneiras, e você deixa ela ir colocando, e brincar com esse circuito na parede. Você não precisa colocar vários, pode colocar só um se você quiser, e você vai acrescentando para ir dificultando depois para ela. Bolinha de rolon também, de desodorante, e faz com cores, aí você pode trabalhar as cores, quantas azuis, quantas vermelhas caíram lá no tubo. Principalmente para as crianças de berçário 1, você coloca tamanhos diferentes, de bolinha, tampinha, que não vai passar ali, porque ela vai testar, ela vai ver que não vai servir para essa atividade, e aos poucos ela nem vai pegar a bolinha para usar, ela mesma vai deixar separadinha e vai colocar as que funcionam para ela. E aqui a bolinha de lã, que eu fiz, eu coloquei também um pouquinho maior, proposital, você deixa a criança colocar, ela vai entalar ali no meio. Então a ideia é que você deixe um rolinho de jornal com a criança, para que ela empurre. Para ela é uma investigação, e ela vai experimentar, e é uma experiência, ela vai se divertir e se encantar, ficar surpresa quando ela vê que saiu do outro lado. Se você não quiser colocar, fixar nada na parede, você pode pegar só esse tubinho, que é o maior, por exemplo, mas pode ser os outros, deixa ela equilibrar e ela vai encaixando os objetos aqui dentro. Um teste de equilíbrio também, e ela vai enchendo, vai brincando, quando ela encher, ela vai, provavelmente vai derrubar, ou se derrubar antes também não tem problema, ela vai equilibrar de novo, e vai conseguir fazer as pesquisas, as investigações que a criança precisa ter. Essas foram as sugestões para a semana, espero que vocês tenham gostado. Para ter acesso a mais ideias, clique no ícone do berçário 1, 2 e maternal, compartilhe o link lição de casa, com amigos, parentes e pessoas que tenham criança nessa faixa de idade, e não esqueçam de mandar as fotos para as professoras e para as escolas irem registrando essa trajetória de vocês. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula!